O catalã é uma língua muito interessante, de verdade que sim, mas ainda não posso falar muito bem com essa língua tão bonita e tão interessante. Bom, que posso dizer? A mim me agrada muito a língua catalana, porque é uma língua muito bonita e interessante e rica também. Bem, não conheço gente assim, tenho uma amiga assim que é catalana, mas não posso ver-a muitas vezes. É complicado para mim falar o catalã, que quando não pouca haver tempo para falar-lo. Pero, de verdade, o catalã me agrada muito, me agrada muito, é uma língua muito interessante, e eu vou falar o catalã bem, para o ara com o mar, eu posso falar somente uma amiga. Uma amiga. Faremos uma boa xerrada catalana, mas não é bom, porque eu não posso falar muito bem a língua catalana. Para hoje eu vou falar-la, falar-la a língua catalana, mas é difícil. Que pouco que dura. Hoje eu estico assim, na minha casa, com a minha mulher. Não pude falar muito bem o catalã, porque não sei, porque não sei, mas eu estico a língua catalana com uns cursos muito bons, muito bons, muito bons, para o que pouco que dura, não sei. Simplesmente, a mim me agrada muito esta língua, que é muito bonita e tão interessante, mas agora não posso falar-la muito bem. para hoje eu vou falar-la muito, eu vou falar-la muito, como, eu, complicado, mas complicado, para hoje eu vou falar-la a língua catalana. Bom, e agora é todo, e agora é todo, meus amigos. Está o ego.